Para de se importar, tem essa frase como lema da tua vida, não só no sentido estoico da coisa onde a gente não pode se importar com as coisas que a gente não pode controlar mas para de se importar com os outros, em um sentido mais contemporâneo da coisa quando a gente se refere, eu sei que esse assunto pode parecer batido e pode ser um assunto que veio mil vezes à tona nesse canal e eu não estou nem aí se eu estou repetindo temas e se tu não gosta disso por mim, que se dane, mas para de se importar porque eu sei que esse é um assunto importante para a maioria das pessoas principalmente as pessoas jovens que me assistem é um tema recorrente, é um problema recorrente e é o principal bloqueador de sucesso das pessoas jovens é o se importar com o que os outros pensam Copine, esse assunto está batido Copine, esse assunto eu não aguento mais, eu não estou nem aí esse assunto é extremamente relevante deixa um aí, Copine, estou aqui hoje eu falo da minha cidade natal tem uma trilha aqui e eu resolvi vir para cá gravar uns vídeos para conversar contigo é muito fácil de perceber que a nossa vida real começa quando a gente se desbloqueia do julgamento das outras pessoas isso é um desapego de alma que todo mundo tem que passar eu acho que chega num ponto de ascensão das pessoas em que tu diz assim, quer saber, eu não estou mais me importando com o que os outros pensam isso traz uma liberdade, uma paz mental muito grande quando a gente fala de sucesso, quando a gente fala de crescimento, a gente não está falando só de atingir os seus objetivos financeiros a gente está falando de atingir uma maturidade mental que vai te permitir atingir esses objetivos financeiros e por mais contrassenso que isso seja, não se atinge o objetivo financeiro sem maturidade mental e a maturidade mental não tem nada a ver com o financeiro ela tem a ver apenas com o mental com o desbloqueio quando a gente simplesmente para de se importar é inevitável, isso é um drive do mundo é assim que o mundo funciona é assim que as pessoas são criadas é assim que os pais criam os filhos é assim que os professores educam as crianças é assim que a mídia e a internet educam e lapidam as pessoas no sentido de se importar com o que os outros pensam quando eu era mais jovem, quando eu era adolescente, eu me importava muito com o que os outros pensam eu também tive uma fase onde é que eu me entendi que eu tinha que parar de me importar isso me desbloqueou de muitas amarras, principalmente a timidez mas não é só isso hoje isso é uma epidemia porque não tem a ver só com os nossos pais mas não tem a ver só com o que os professores nos ensinaram na escola, no jardim de infância tem a ver com muito tempo do nosso dia passando tempo na rede social muito tempo ali, gasto investido ali simplesmente se importando com o que os outros pensam julgando as outras pessoas sendo julgado por elas e não conseguindo mais lidar com os nossos defeitos e as nossas imperfeições quando a gente entende que a gente não nasceu pra caber no molde dos nossos pais muita coisa muda na nossa vida os nossos pais, pensa só pensa só na tua mãe, no teu pai seres de outra geração que já tinham como uma idealização lá na infância, casar, viver uma vida de Disney ter um relacionamento envelhecer ao lado de alguém isso é lindo isso é abençoado quem consegue ter isso formar uma família sua mãe conhecia o seu pai se apaixonou por ele e em questão de três meses já estava pensando como seria o filho deles dois isso é amor verdadeiro coisa que é raro hoje em dia e as pessoas cresceram com aquele sonho de ter um filho especificamente nessa geração os filhos nasceram e muita coisa mudou, muita coisa evoluiu e os pais quiseram dar o melhor para os filhos e infelizmente trataram os seus filhos não como indivíduos mas como extensão de si mesmos eu lamento se você se chama Júnior se você se chama Júnior a pior coisa que pode ter acontecido na tua vida é se chamar Júnior o nome do seu pai é Carlos você é Carlos Júnior o nome do seu pai é Ricardo você se chama Ricardo Filho isso é ridículo você é uma extensão do seu próprio pai o nome da sua mãe é Beatriz e o seu nome é Maria Beatriz como se você fosse uma extensão da sua mãe você não é uma extensão da sua mãe você não é uma extensão do seu pai você carrega genes costumes, virtudes, valores, aparência dos seus pais mas indivíduo você é seu você pertence somente a si mesmo e olha lá muitas pessoas não são donas de si mesmas ainda e passam essa vida inteira tentando não vou dizer agradar os pais porque eu não quero que você seja revoltado com os teus pais eu não quero que você seja revoltado com nada afinal mas você já percebeu que esse molde criado pra ti não te serve? e quando você tenta se enquadrar nesse molde simplesmente você fica apertado é como se você estivesse usando uma camisa de força porque você não é aquilo e os teus pais pobrezinhos eles não tem culpa são de outra geração e eles não entendem que você infelizmente não é uma extensão do corpo deles você é um outro indivíduo separado deles que tem a sua vida própria que tem o seu molde próprio e que infelizmente até então tem uma personalidade fraca e frágil que pra que se crie uma casca dura e resista ao mundo essa sua personalidade fraca e frágil começa a criar um ego e fica pegando um traço de alguém dali um traço de alguém daqui viu o vídeo do Copini gosta do conteúdo ah, vou pegar um traço do Copini vou tentar acoplar pra mim eu leio um outro cara ali um livro de alguém que é intelectualmente superior a ti vai pegar um traço desse cara segue alguém no Instagram que se veste bem tenta pegar um traço dessa pessoa referência, referência, referência você constrói um Frankenstein e você chama isso de você de eu mesmo você tentando se encaixar em vários moldes sem autenticidade alguma quando tu entende, cara que existe um egoísmo tão grande tão forte nas pessoas em todas elas em mim em ti nos teus pais nos teus filhos em todas as pessoas e o mundo simplesmente funciona desse jeito tu vai entender que essas pessoas elas são todas motivadas por sustentar o seu próprio ego e o ego das outras pessoas sobre elas é algo completamente irrelevante ou seja, a imagem que tu criou pro mundo é 100% irrelevante eu vou te dar um exemplo supondo que você agora tá naquela época naquela vibe de seguir Instagrams que ensinam os homens a se vestir aí tu entendeu que agora atualmente a geração Z se veste de tal jeito as calças por algum motivo são um pouco mais largas o cabelo tem um rabo que é ridículo aqui um mullet escroto um bigodinho como se você fosse um pouquinho mais rebelde se usasse esse bigodinho e você tenta acoplar isso em você mesmo pra caber naquele molde não me interessa se fica bonito ou não mas você tenta ser aquelas pessoas só que e aí tu aí tu eventualmente também quer fazer conteúdo pro Instagram aí tu vai lá vestiu o teu look do dia pra ir na padaria fez o teu vídeo postou no Instagram o teu Reels sabe quem se importa com aquilo? ninguém ninguém se importa com aquilo ninguém se importa do jeito que tu tá vestido quem não tá por dentro dessa moda vai te achar um palhaço vai te achar ridículo quem tá por dentro vai olhar vai pensar que tá normal nossa tem muito mosquito aqui vai pensar que tá normal mas no geral ninguém se importa e tu também não deveria se importar da forma com que tu se veste deve passar a credibilidade de acordo com os teus objetivos é a forma que tu tem que se vestir ademais tem que ser confortável e tem que ter alinhado com a tua personalidade com a tua individualidade mas se tua individualidade é meio maluca que tu pegou retalho de um retalho de outro e criou um Frankenstein não é desse jeito que tu tem que se aparentar pro mundo pois você nem sabe quem você é não se fala de personalidade de originalidade de autenticidade sem saber exatamente quem nós somos então cara tá tudo errado na tua vida tá tudo errado na maneira com que tu quer se expor pro mundo então dá volta umas duas casas para de se importar de verdade com o que os outros pensam conhece muito bem a ti mesmo saiba teus objetivos saiba como que as pessoas vão te perceber ou vão te ignorar e depois tu cria uma imagem pro mundo quando tu parar de fato de se importar com o que os outros pensam é nesse momento que a tua verdadeira vida começa senhores aqui embaixo tá o link da minha escola uma escola que ensina desenvolvimento pessoal ensina a criar negócios online com base em conteúdo se você sonha em ter uma vida onde é que você é sustentado pelas plataformas através de vendas publis e conteúdo esse é o local pra você se você é mentor de alguma coisa você constrói de algum conteúdo quer alcançar mais pessoas se conectar mais com elas esse é o lugar pra você Alphalife clique pra saber mais e aí Obrigado.